O que é, o que é essa coisa de hoje? Nós vamos falar sobre andamento na música. Como que funciona aqueles alegro, alegreto, presto, adagio, moderato, vivo, vivace? Eu recebi um direct no meu Instagram de um menino que questionou um troço que aparece em cima da pastura, assim, lá no começo, em outra língua, um troço que muita gente ignora, que se chama notação de andamento. Geralmente é escrito em italiano. Todos esses textos em italiano que aparecem no comecinho da pastura ou no decorrer da pastura também podem aparecer. Não se preocupe com isso, não tem nada de mais isso. Não ignore isso, porque é uma coisa importante. Na época que não existia YouTube, não existia Spotify, não existia nada que você pudesse ouvir uma música de outra pessoa tocando, o que as pessoas faziam? Elas criavam notações universais para que todos pudessem tocar da forma com que o compositor escolheu. Bolinhas no pentagrama, um monte de símbolo louco, que hoje em dia as pessoas tendem a ignorar, porque o ouvido leva a gente. Você não precisa saber o que é um alegro, o que é um presto. Se você já ouviu o terceiro movimento da sonata lá, você já sabe que aquilo é rápido. Essa somania tem que parar. Vamos aprender de uma vez por todas a tabelinha dos andamentos na música. E você até agora não falou o que é andamento, França. Andamento na música é diferente do ritmo. O ritmo é realmente medido através de uma coisa mais matemática, lá dentro do compasso. Tem todas aquelas divisões que nós já aprendemos aqui nas aulas de partitura. Porém, o andamento está ligado também à interpretação, à forma que você quer a velocidade da sua música. Em quanto tempo você vai tocar essa música? Quantas batidas por minuto? Nem toda partitura mostra o número. Aquele BPM que significa batidas por minuto. O seguir o andar da música. Como eu disse, gente, se o compositor quer ser específico com as batidas por minuto que ele quer, ele vai ter que botar manualmente lá um número referente à velocidade que ele quer que a música seja. Porém, o compositor pode simplesmente escrever adagio, simplesmente escrever alegro, moderato. Vai de você e da sua vida interpretar e traduzir a sua palavra. O que significa andante? Como é que você anda na rua? Qual é a velocidade que você faria essa música ser andante? Qual é a velocidade que você faria uma música escrita prestíssimo? Presto, que significa uma coisa rápida. Alegre, alegreto. Muitos daqueles textos que vocês veem nas partituras, em italiano, pilmoso. Se você fosse italiano, você ia entender o que significa aquilo. O compositor não é obrigado a escrever em italiano, mas é uma convenção mundial de que a partitura, ou ela é em italiano, ou ela é em francês, ou alemão. Mas nada a ver, gente. Se você quiser transformar a partitura e escrever assim, toque rápido. Toque com muito amor e como se você estivesse com dor no coração. Você pode. Mas os andamentos padrões que você vai achar na maioria das músicas eruditas está nessa tabelinha. No Inkpedia temos a tabelinha, só você escrever andamento música. Lá você vai achar uma tabela bem grandinha do nome do andamento em italiano, o BPN, quantas batidas por minuto são referentes a esse nome em italiano, e a definição, que seria a interpretação dessa palavra. Isso tudo vai do mais lento ao mais rápido. Por exemplo, se você pegar um largo, largo significa uma coisa muito larga e demorada. Vai ser apenas 45 batidas por minuto, menos do que uma segunda batida. Pensa bem, aí é uma coisa mais arrastada, larga. Agora, se você pegar um prestíssimo, são 200 batidas por minuto, referente a qualquer figura musical que o compositor escolher. Imprime essa tabelinha, ou você compra um metrônomo que mostre lá o nome daquela velocidade que você for pra mais ou pra menos. Mas como eu disse, a tecnologia faz você ir lá ouvir a música e já saber a velocidade dela. Mas nem sempre, gente. Eu recebo muitas músicas aqui do Tocando Música de Inscrito que nunca foram gravadas na vida. Como que eu sei a velocidade dessa desgraça? Pela partitura, pelo andamento, pelos BPM. Eu vou saber se essa música é rápida ou não. Mas se o compositor escrever pra minha adagio, eu já vou saber pelas tabelas convencionais que o adagio em italiano significa suave, vagaroso e imponente. Ah, vamos ver aqui. Larguíssimo. 19 batidas. Nossa, é muito lento. Isso é extremamente lento. Tá vendo a definição? É uma questão de você se acostumar. Quanto mais partituras você ler, mais você vai ver andamentos diferentes, saber interpretar o andar, o andamento, a velocidade da sua música. E como sempre, gente, o Google tá aí, o meu canal tá aí pra você se inscrever, dar um like se você gostou e aprender sempre muito mais comigo. Você acha que eu não vou fazer na prática? Aqui no canal Obras no Piano a gente sempre faz na prática. Então antes do dia eu vou mostrar pra você uma mesma música usando andamentos diferentes, tradicionais, adagio, andante e prestíssimo. Vamos ver como é que fica? Aqui o nosso BPM, a referência vai ser a C mínima. Então toda vez que aparecer uma C mínima aqui na pastitura acima, vai ser uma batida. Então as batidas vão alterar de velocidade porque são batidas por minuto. Então se eu botar 60 vai ser um pá pá pá. Se eu botar uns 300 vai... Tá bom? Então vamos lá, gente. Chamada a cobrar em três andamentos diferentes. Vamos começar com o adagio. O adagio está entre 55 e 65 batimentos por segundo. Vou colocar 60. Agora vamos ao andante. O andante está entre 75 e 100. Vou colocar uns 80. 85 para o andante. Agora o prestíssimo, gente. O prestíssimo tem mais de 200 batimentos por minuto. Vou botar aqui 200 só porque eu vou morrer. Vamos ver como que fica com 200 batimentos por segundo. É isso. Não é legal? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês querem saber mais alguma coisa, coloquem nos comentários. Eu quero saber o que é o que é essa coisa. Não deixe de dar um like nesses vídeos, se inscrever nesse canal. E é isso, né? Beijo, tô francesa.